Já tô aqui com a nossa culinária, porque hoje a receita tá pra lado especial. Sabe aquela batatonese que a gente faz? Que só tem ali a batata cozida? Que você faz rapidinho em casa, pra acompanhar churrasco. Pode ser também ali um jantar. E pode até virar prato principal se você colocar uns pedacinhos de calabresa ou de bacon aqui, não é verdade? Pra comer com arroz, com uma delícia. Pois então você presta atenção, que eu vou te ensinar agora a fazer uma batatonese que não é só uma simples batatonese, né? É uma baconese. Por que, amiga? Ah, tá! Tem pedaço de bacon aqui, mas peraí, que eu vou te ensinar a fazer um creme aqui no liquidificador que vai ficar uma delícia e nunca mais a sua batatonese vai ser a mesma, tá? Deixa eu ligar aqui. E aí nós vamos começar fazendo o creme, combinado assim. Ajeitar aqui pra ficar de frente pra cá. Vamos fazer o creme então, que seria a maionese. Isso vai servir até... Ai, tô sem maionese em casa. O que que eu vou fazer? Presta atenção. Você vai pegar ali e fritar um pouco de bacon. Ah, Mica, meu bacon é em tirinha daquele da... Do envelope assim, você pode colocar num guardanapo e levar pro micro-ondas também, que ele já dá uma secadinha, perde um pouco da gordura e já fica crocante pra você misturar no creme, tá? Ou, se você quiser, também dá pra você fritar na frigideira. O nosso foi de pedaço, ó. Como é de pedaço, a gente deixou fritar pra ficar bem fritinho, depois deixou escorrer no papel toalha pra ficar mais sequinho. E eu vou pegar ele e vou colocar no liquidificador. Porque eu não vou usar maionese. Mas eu vou usar o quê? Eu vou usar um pouco deste bacon aqui dentro, pra dar um sabor pro nosso creme. Presta atenção, menina, que a comida hoje tá pra lá de especial. Ó, vou colocar um pouco desse bacon pra saborizar. E aí, cuidado, porque tem sal também no bacon. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Não vai maionese, tá? E aí, pra não ser aquele creme batido que tem ovo cru, o que a gente vai colocar? Ovo cozido. Pode colocar até três ovos cozidos, porque a gente quer que dê uma consistência também. Coloquei aqui, agora você vai escolher o que você quer colocar aqui dentro pra dar mais uma temperadinha. Eu gosto muito de colocar um pouquinho aqui, ó. Já que não tem a maionese, que a gente não vai fazer... Aqui não tá usando maionese, que é aquele creme de maionese. Vou usar um pouquinho de mostarda, pra dar uma quebradinha, porque eu gosto. E dentro você pode usar ou cebola ou alho. Se você usar alho, você coloca dois dentes de alho. Não te preocupa. Fica saboroso e não fica o gosto forte de alho, tá? Ou você pode colocar um pouquinho de cebola, que é o que eu vou usar aqui, ó. Vou colocar um pouco e vou bater. Combinado assim, o nosso menu de hoje, atenção, o nosso menu, como eles dizem, é frango empanado com baconese. E eu tô começando pela baconese, tá? Que depois eu vou ensinar pra vocês também um temperinho pro frango, que vai ficar assim, dos deuses, ó. E aqui, vou bater. Olha o sabor que vai ficar isso daqui, gente. Olha o sabor que vai ficar isso daqui, gente. Você deixa bater na sua casa com mais tempo, pra virar um creme só, sem os pedacinhos de bacon. Você vai deixar bater por uns três minutos, tá? Dois a três minutinhos. Ó, como já tá aqui, já o bacon vai triturando e vai ficando tudo, olha só, ó a consistência que fica. Eu baixei aqui a velocidade só pra vocês me ouvirem direitinho. Então aqui eu coloquei o quê? Relembrando, ovo cozido, coloquei creme de leite pra fazer uma espécie, uma maionese ou um creme pra sua batatonese. E coloquei bacon. Opcional, porque não vai mudar na consistência, vai apenas dar mais sabor. Cebola, que você pode usar cebola em pó também, que já tem pra vender nos impóveis. Pode ser aquele, o alho, você pode usar também o alho assim, ó, igual, só que eu deixei o alho assim pra usar no frango. Mas você também pode usar esse alho aqui, que é aquele alho que você compra, que já vem assim, ó, todo trituradinho, já no ponto, já torradinho, combinado assim, pra dar um sabor a mais. Mas não é obrigatório. Só o bacon, o seu creme de leite, tá? E os ovos já vão te trazer um creme delicioso. Então, bati, vou deixar aqui. O que que eu vou fazer? Não vou nem provar, porque eu já sei que tá bom aqui de sal. Agora, eu vou pegar a batata que eu cozinhei, aí você não deixa aquela batata ficar muito cozida não, tá? Vou deixar aqui. Vou tirar o liquidificador, que eu quero mostrar pra vocês o que que vocês vão fazer agora. Pra, ah, Mica, não tem, eu tenho calabresa só. Pode ser? Pode. Aí eu vou dar uma dica pra vocês, vocês podem fazer isso com calabresa também. Vocês vão cortar a calabresa em cubinhos, e vão deixar ela fritar até ficar assim, crocante, tá? Igual ficou o meu bacon aqui. E deixa escorrer no papel toalha, porque vai sair todo o excesso de óleo e ela vai ficar desse jeitinho também. E aí, essa calabresa, tanto que vocês podem bater ela no liquidificador no lugar do bacon, se vocês não encontrarem, é até mais barato, né, a calabresa. Ou, vocês podem fazer, eu faço muito na maionese lá em casa, com calabresa. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na batata. Aqui eu só tenho a batata cozida, tá, gente? Cozinhei a batata, vou colocar um pouquinho de bacon aqui, fazer uma gracinha. E você pode usar um temperinho verde, pode ser a cebolinha, pode ser ali a salsa, a salsa fica muito gostosa também. Aqui, como a gente não tinha a salsa, a gente optou por colocar um temperinho verde. Deixa eu colocar aqui essa luva. Ó, vou colocar um temperinho verde aqui, aí você vem comigo, vou colocar um verdinho. Qual o verdinho que você tem ali? Muitas vezes a pessoa tem até uma hortinha e aí já aproveita pra usar ali o que ela tem. Ó, aqui, tira um pouquinho, só um pouquinho já vai dar um perfuminho aqui, pra dar um cheiro. Pra dizer que a gente é fitness, né? Vamos colocar um negocinho verde pra dizer que a gente, assim, né? Né não, gente? Essas ervas fazem toda a diferença fora o bem que elas trazem pra saúde. Só cuidado pra não colocar o talo, tá? Aí eu posso, Mica, poderia usar o manjericão? Posso. Posso usar o tomilho? Pode. Pode usar o que vocês tiverem, mais fácil. que já vai dar uma perfumada. Mexi, mexi e já vou colocar aqui o nosso creminho. Deixa eu abrir aqui o meu liquidificador. Hum! Perfumadíssimo. Ó, vou tirar aqui como eu tô com a luva escorrega. Pronto. Vamos lá? Vou pegar esse creme e esse creme, inclusive, deixa eu te dizer pra vocês, se forem fazer, assim, em casa, os snacks ali com uma torradinha, uma bolachinha pra servir de entradinha, pra visita, ou pra vocês mesmos curtirem ali, de repente vão assistir aí, né, a transmissão aqui da sua TV Acrítica, assistir o Bar do Boi, assistir o Magazine com os Amigos no final de semana, também pode usar. Aqui, ó, misturei e já vai ficar com um sabor incrível, tá, gente? Posso deixar mais consistente ou menos consistente, mas eu gosto que fique assim, ó, mais molhadinho, porque essa batata ainda vai absorver aqui parte desse creme. Coloquei aqui, vou fazer o quê? Posso servir, ó, depois eu vou pegar minha travessinha ali, porque você pode fazer, sabe aquilo que a gente arruma assim, direitinho, passa um creminho por cima? Deixa eu pegar aqui, mas acho que tá muito grande essa daqui, eu vou separar um, já já, pra gente colocar, ó, mas por enquanto vai ficar aqui até pra pegar esse sabor, esse restinho eu vou deixar aqui e quando eu colocar na travessa eu vou enfeitar com um pouquinho de, com um pouquinho de bacon por cima, tá? E um pouquinho do verde. Agora vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse franguinho empanado. Se tiver uma vasilhinha, você pega pra gente, Camilinha? Pra gente colocar aqui, aqui eu vou fazer uma misturinha que é pra temperar o nosso franguinho. Pegar aqui o frango, a gente vai trabalhar com a asinha, ó, com a coxinha da asa, a asinha da coxa, ótimo, mas pode ser qualquer pedaço de frango, sabe o frango a passarinho? Também pode ser, a gente cobriu aqui, vou tirar porque ele vem pra cá agora, eita, pronto. E eu vou temperar esse frango, você tira o excesso de pele se você quiser, mas ela também vai ajudar a dar crocância, vou deixar aqui e vou fazer aqui a misturinha pra empanar o meu frango e também pra dar mais sabor. Vamos pra cá? vou colocar um creme de leite porque vai ajudar a deixar ela mais suculenta. Creme de leite e aí eu vou acrescentando temperos, tá? Vou colocar um pouquinho de sal porque o creme de leite vocês sabem que tira o sabor do sal, quebra, né, o sal e vou usar temperinhos. O que você tem aí? Cúrcuma, páprica defumada, tudo que você tiver você vai misturando aqui, ó, com o creme de leite. Páprica defumada eu amo, que eu acho que não tem. Dá um sabor incrível. Mas olha, pode ser também. Mica, eu vou colocar um colorauzinho. Pode, pode colocar o colorauzinho. Ó, misturei e vou misturando o orégano, eu tenho um pouquinho de orégano. Coloca também. Coloquei aqui. Vamos de um limãozinho também, pra dar uma quebrada. Açafrão, tem? Pode ser também, tá? Coloquei tudo aqui, eu coloco mais um pouquinho desse aqui. E eu vou te passar o nome dos temperinhos já, já. Tudo direitinho. O que você vai fazer? Você vai fazer essa misturinha. Vou colocar um pouquinho de alho, vamos? Mas eu gosto do alho ali no, na parte que fica pra fora, que a gente vai já fazer aqui a misturinha com a farinha de trigo temperada pra poder passar o nosso franguinho. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os pedaços de frango e vai deixar repousando aqui nessa mistura pra pegar esse sabor, tá? Ó, coloquei tudo aqui, nosso franguinho que aqui a gente tá usando coxinha da asa, mexe, 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 aí você cobre com um plástico filme e deixa de preferência por pelo menos uma hora, gente, pra pegar, porque é muito sabor que tem aqui. Agora, se você tiver mais tempo, pode até deixar de um dia pro outro, deixa coberto dentro da geladeira. Tem os ingredientes, minha diretora, tem pra gente colocar a receitinha na tela do magazine? Então, vamos colocar aqui, enquanto isso, vou colocar meu franguinho ali de lado, porque eu já tenho um que já ficou no tempero. Vem pra cá, tá chegando aí na sua tela. Chegando pra você frango empanado. Você vai precisar de um quilo de coxinha da asa, 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, Duas xícaras de farinha de trigo, suco de um limão, uma colher de sopa de orégano, uma colher de páprica defumada, uma colher de açafrão, uma colher de sopa de alho frito, que é esse que eu mostrei pra vocês, e sal a gosto, caso seja necessário, tá? Pra baconese, vocês vão usar um quilo de batata portuguesa, que é batata comum, tomilho a gosto, e uma colherada de mochada, faltou os ovos ali, tá gente? A gente vai dar uma corrigida, na próxima vez já vai aparecer. Na baconese tem três ovos, três ovos que a gente colocou já cozidos aqui. E pro creme, a gente tem aqui uma caixa de creme de leite, 200 gramas de bacon, três ovos, vamos dar uma ajeitada nessa receita? Porque na verdade isso tudo, a baconese ali, é isso mesmo, o creme que eu bati no liquidificador. Uma caixa de creme de leite, 200 gramas de bacon, com três ovos e meia cebola, eu que tô louca, tá gente? Faltou só a mostarda porque eu coloquei também no liquidificador a mostarda, tá certo? A apresentadora que tá louca. Então tá ali, já tá certinho aquilo lá, eu que tô louca mesmo. O creme vai tudo aquilo, bateu no liquidificador. E aqui, se você quiser, tá? Na baconese, e aí sim, você mistura um pouco daqueles ingredientes também. Bom, agora vamos fazer aqui, a gente já tá com um franguinho aqui, olha como é que tá o franguinho. Esse daqui é um que já ficou na marinada, olha como ele fica. Fica bonito, não fica? Deixa eu aumentar o fogo aqui, porque eu vou fritar ele já já. Agora você vem, que eu vou fazer um tempero pra nossa farinha de trigo. Eu nunca gosto de empanar só na farinha de trigo simples. Eu acabo acrescentando os temperinhos, tem alho em pó, vai alho em pó, tem cebola em pó, vai cebola em pó, tem açafrão, você coloca, tem páprica, você coloca, o importante é dar um sabor pra cá. E vamos colocar também um pouco aqui do temperinho pra você fazer essa misturinha e temperar a sua farinha de trigo. Que é, minha diretora, não vai fritar agora? Porque eu ia colocar pra fritar, as meninas ficam olhando pra mim, né? Deixa eu colocar logo, porque do jeito que tá aqui o óleo tá muito quente, senão depois não vai. ó, vou só colocar aqui, ó, passei aqui e eu já vai, sabe pra onde? Lá pro fogo, que meu óleo já está lá. Bati, balancei e vamos lá? Que eu já vou colocar aqui dentro, ó. Mais um, vou fazer logo três aqui, tá? Pra colocar pra vocês. Mais um aqui. só passar na farinha de trigo já vai, que vai ficar aquela casquinha crocante, gente. Bati, balancei, balancei. Vou colocando assim pra poder ter mais segurança. Ó, mais um. Vou baixar um pouquinho o fogo, tá? Pra ele ficar fritinho por dentro também. E aqui, sucessivamente, como diz o professor, né? sucessivamente, você vai fazendo e vai colocando lá e já deixa uma vasilha com um papel toalha pra você depois colocar esse franguinho pra escorrer. Olha aí, tudo muito bonito, gente. já tá aqui. Aí, vamos tirar aqui mais um franguinho, vamos virar esse, ó. Tá cheiroso, tá cheiroso. Tá cheirando, tá cheirando, tá cheirando. Dona Raia, deixa o franguinho, ó. Fica com uma crocância que você não imagina. Aí, ó, a Dália já até passou pra cá pra mim, pra cá pra travessa, aí você arruma aqui sua batatonese, que é baconese, não é batatonese. Baconese. Aí, vou colocar aqui, por cima, pra fazer essa judiação. Dona Raia, isso tá crocante, tá gostoso. Eu quero provar, é um pedaço, gente, até com água na boca. Já, já. Deixa só fritar o nosso bacon, o nosso frango. Eu tô com bacon aqui na cabeça. Já foi. Ai, gente, com água na boca. Eu sou aquela que cozinha pra com água na boca. Vim pra cá, Dona Raia. O Lala, temos uma nova chefe, a Dona Raia. É da nossa terra, tá na nossa tela. Parentins, dá gosto de ver. A outra já quer assistir. É da nossa terra, tá na sua TV. Dirigidum, dirigidum. Ó, Dona Raia. Quanto cadacinho a senhora quer? Ai, gente, bota tudo, vai. Adorei, adorei. Essa Dona Raia. Essa Dona Raia. Aqui, dois. Ai, gente, tava com saudade de comer esse comidão. É um prato bem bonito. Ai, gente, gente, gente. Maravilha. Daqui eu vou arrochar, porque eu sei que a senhora gosta. Inclusive, a senhora tava ali pá querendo. Pá querendo. O bacon. Bora lá? Aniversário do Ricardo Adriano, nosso telespectador. Mandou um beijo. Ó, beijo pro Ricardo Adriano. Feliz aniversário, Beijo pra todos os aniversariantes, né? Aniversário é coisa boa demais. Semana que vem tem o aniversário do Magazine. E do próximo mês também. Aniversário da Zona Mica. Ih, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Agora é difícil a gente comer esse franguinho. É porque... Pai da Hanna. De comer com a mão, hein? É verdade. Ih, mandora com a mão. Não foi problema não. A gente tá aqui com a nossa mão limpa. Né? Vai lá. Vai, vai, vai. Menino, é cocrante, dona Rai, é cocrante. Tô esperando. Bora, vai. Ai, meu Deus do céu. Dona Mica, pra todo mundo ver. Ai, meu Deus, eu quero um monte. Bora. Suspenso do hospital. três, já. Ai, 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 Ah, você é de casa? Precisa atenção no nosso vídeo, tá? A gente ia passar no começo do programa, vamos passar agora. Lá no nosso Instagram, solta aí. Amizade dá certo, tem que ter uma doida e uma normal. A doida é tu, né? Não, a doida é você. A doida é você. Não, querida, a doida é você. Quem é louca? A doida é você. A louca são as duas, mas e a fofoqueira? Vão lá no vídeo da gente, MicaTV, Dona RaiTV, e conta pra gente, tá? Nosso Instagram, viu? Beijo pra você, seu fica com Deus. A gente vai ficar com o coração apertado, te esperando, tá? Tchau. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.